Um dia bem cedo, tranquilo, eu estava quando um alguém bateu no meu portão Eu mais que depressa fui atender, chamava mil gente, meu caro patrão Eu vim lhe pedir para você mudar, não posso lhe dar mais agregação Porque agora somos obrigados dar ao agregado a indenização Então nessa hora fiquei inquieto, saí como louco a procurar morada Em todas as partes todos me diziam, minhas lavouras são mecanizadas Meu negócio agora é só maquinário, não vou dar mais chance para agregado Em vez de dinheiro para indenização, eu forno invernada para engordar meu gado Então nessa hora mudei pra cidade, fui me abrigar numa invasão Veio tal despejo, me jogou pra rua, sai daí canalha, malandro e ladrão Um homem honesto, de mãos galejadas, sofrendo na alma tanta ingratidão Vivendo no mundo do tal desemprego sem nenhuma chance de ganhar o pão Agora pergunto como vou fazer para sustentar meus pequenos filhos Roubar é pecado, pedir é vergonha, ninguém dá esmola pra um homem sadio Nesse mundo rico que a gente vive, mas porém de greve, de guerra e de choro Tantos homens honestos, de força e coragem, morrendo de fome em cima duro